Oi galera do canal Mundo do Mato, vou mostrar pra vocês o meu franguinho que já quebrou as duas perninhas. Primeiro, ele quebrou a perninha direita. Ai meu Deus, peraí que ele tá meio inquieto. Tá meio inquieto aqui. Não tô sabendo nem segurar ele que já tá um pouquinho grande. Olha só. Primeiro quebrou uma perninha. Aí eu coloquei a atadura direitinho, ele quebrou essa. Essa aqui, olha como ficou a cicatrização dessa. Formou um caroço. Ele tá andando muito mal. Muito mal. Ele tem medo dos outros. Ele não tá dobrando essa perninha esquerda. Ele não tá dobrando ela direito. Mas coitado, que falta de sorte. Já quebrou as duas. E eu pego e amarro uma tala. Uma tala pra poder... E deixo ele muitos dias amarradinho. Eu coloco a faixinha. Coloco na gaiola. Até colar o ossinho dele. Ele tá tendo um pouco de dificuldade de andar. Mas ele vai ficar bem. Se Deus quiser, ele vai ficar bem. Ele é filho de galinha amestiça com galo índio gigante. E vai ficar um galo bonito. Se Deus quiser. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra princesinha. Que tá ali também com a perninha quebrada. Ó. Tá com dificuldade de andar. Ele se esconde. Ele se esconde assim, pros outros não ficarem batendo na cabeça dele. Onde ele vê um lugarzinho, ele se esconde. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Bom, essa aqui é a princesinha também. Ela tá com a perninha quebrada. Ali. Tem uma talazinha na perninha dela. Não dá pra mexer direito com ela. Aquela entidota. Vou chegar ela pra cá pra vocês verem. Ó. Amar. Amar. Direitinho a perninha dela. Amar. Amar bem fino. Quebrou lá em cima a perna da coxa aqui, ó. Quebrou aqui. O outro soltou mesmo. Quebrou. Ficou fora. Aí eu prendi bastante. Amarrei. E ela vai ficar aí com certeza uns 40 dias. Já tem quase uma semana que ela tá aí. Então quando ela ficar boa, eu vou tá mostrando ela pra vocês. Eu creio que seja fêmea, né? Ó, tem cinco dedinhos também. Porque você entrou aí. Bonitinho, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tô bem, não posso ficar mexendo com a perninha. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A mãe dela tem cinco dedos. Ó. Come milho. Cobazão. Ação. Farel de soja. Cálcio. Tudo isso pra fortalecer ela. E o outro tá ali. Ele tem que perder o medo de andar, né? Coloca ele pra andar junto com os outros. Mas ele fica com medo e ele se esconde. Tá com o papo cheio. Mas tá melhor. Isso que é bom. A gente saber que além de mãe, dona de casa, a gente ainda pode aprender outras funções na vida. Tá virando o quê? Veterinária de galinha? Ai, ó. Gente, um abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. As criações de vocês. A casa de vocês. A família de vocês. A vida. A vida de vocês. Que Deus nunca deixe de abençoar vocês. Nós somos um presente. Presente de Deus nesse mundo. Temos que fazer desse mundo um lugar melhor. Fiquem com Deus, gente. Tchau.